Música Olá, eu sou a Elisabeth, coordenadora do Centro de Ecoterapia Taxi-Salvante e eu vim aqui para apresentar a minha equipe, que é composta de vários profissionais. Música Oi gente, eu sou a Erika, veterinária e também faço parte da coordenação do Centro. Oi, eu sou o fisioterapeuta Ian e educador físico do Texas Rush. Olá, eu sou a Tati, eu sou fisioterapeuta. Nós, como fisioterapeutas aqui do Texas Rush, começamos com a anamnese com o praticante, onde a gente conversa com os pais, pega todas as informações necessárias para o tratamento e depois avaliamos o praticante na sala de avaliação em MACA. E nessa avaliação a gente avalia se o praticante tem alguma contraindicação óssea muscular, qualquer contraindicação possível para saber se ele pode dar ou não dar continuidade ao tratamento. Também nós buscamos na área de educação física toda a parte de musculatura e equilíbrio, que é um trabalho conjunto com a fisioterapia, o TO e educação física. para a melhor evolução do paciente, do praticante, no caso. É o termo que nós usamos. Olá, sou Ida, pedagoga e psicomotricista. Aqui na ecoterapia, na área da pedagogia, a gente avalia a questão dos aspectos cognitivos de cada criança, buscando aí uma melhora no âmbito escolar. Na área da psicomotricidade, os aspectos psicomotores, então, equilíbrio, lateralidade, coordenação motora ampla e fina, também buscando o desenvolvimento ou a melhora nesses aspectos. Olá, eu sou a Ana Paula, psicóloga do Texas Rush. Bom dia, sou psicóloga aqui no Centro de Ecoterapia Texas Rush e o meu trabalho, assim como os outros profissionais, começa na anamnese, procurando entender um pouco do comportamento da criança, das relações que ela tem, como que ela se dá com outras pessoas, dos medos, enfim. E no cavalo, eu procuro trabalhar o comportamento, a autoconfiança, a parte intelectual e cognitiva. Oi, meu nome é Caio e estou iniciando a ecoterapia como condutor. Eu sou condutor e a minha maior responsabilidade é garantir a segurança da equipe e dos praticantes na sessão. Olá, meu nome é Douglas, sou instrutor e equitador do Texas Rush. Na área do instrutor, a responsabilidade nossa é trabalhar os animais, tanto na parte física como na parte emocional, para a gente garantir uma sessão segura, tá? E também a gente preza bastante a equitação da equipe. para todo mundo saber as limitações, até onde as crianças vão, e sentir a dificuldade na pele, para fazer um trabalho excelente. É isso, pessoal. Devagarzinho vocês vão conhecendo como é a terapia no Texas Rush. Valeu, equipe! Já! Dá um like, não esquece! É isso, é isso, é isso. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto